Pessoal, estou aqui em frente ao Senado da República. Hoje é o grande dia do relatório da CPI Biruta de Aeroporto. Ensenada por sete birutas e três guerreiros os enfrentando em nome do Brasil, ou seja, o Marco Rogério, o nosso querido Girão, o nosso querido Jorginho Melo e alguns outros que lá entraram e prestaram também um serviço, mas não de maneira efetiva. Mas hoje o relatório que todo mundo já sabia, que já estava vazado, que criou uma discórdia entre eles, uma coisa assim, até bonita até certo ponto, sem encontrar respaldo jurídico, sem encontrar respaldo nos técnicos, o relator resolve não colocar o termo genocida no seu relatório. Chamaram o Bolsonaro de genocida o tempo inteiro agora no relatório. Ele já não é mais genocida, mas tem uma coisa engraçada, um segundo ponto, que ele usa o Código Penal Brasileiro, o artigo 267, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. O mundo vai se assustar. O relator da CPI, da biruta de aeroporto, descobriu quem causou esse vírus no mundo. Foi Bolsonaro. Nossa mãe! O RAN é aqui em Brasília? O RAN é no Rio de Janeiro, é no Espírito Santo? Esse laboratório, esse vírus incubado foi feito aqui. O artigo do nosso Código Penal para dizer que o presidente da República causou epidemia. É coisa hilária, é coisa para sorrir, é coisa para ficar desarmado. Eles se autodesmentem nas narrativas que fizeram. Terceira coisa, indiciaram parlamentares e empresários por fake news. A CPI é para investigar desvio de dinheiro público? Eles se indiciaram por fake news. Agora, veja que coisa engraçada. O fato determinado era desvio de dinheiro público, feito por governadores e prefeitos. Nisso o relatório não fala. Não fala no consórcio do Nordeste, não fala no Gabas, não fala em ninguém que roubou dinheiro público, não toca em respiradores, não toca muito menos naquilo que eles têm medo, ou se curva por serem muito parceiros, que é quem causou toda essa epidemia, que é a China. Daí um relatório bífio, ignorante, sabe? E fecha com chave de ouro, com o senador Valendão, um delegado lá de Segipto, que diz, aquele que chegou fazendo a CPI da Toga, depois recuou e virou amigo de Alexandre de Moraes, e deu validade ao inquérito da fake news, o senador Alessandro, que se elegeu na onda Bolsonaro, delegado, e que diz que ele merece pegar 50 a 150 anos de prisão. Primeiro, delegado, o senhor esqueceu que CPI não prende ninguém nem condena. Simplesmente o dono da ação, o Ministério Público, que é obrigado a mandar para o Aras, que é tão esdrúxio, que eu espero que ele receba amanhã, na quinta, e jogue na cesta, e jogue na cesta, na cesta do lixo. Não tem o menor sentido. A prisão máxima no Brasil, delegado, explicando para o senhor, são 30 anos. Como que o presidente vai ficar preso 50 ou 150 anos por ordem de uma CPI, que é um inquérito parlamentar? Infelizmente, eu não estou aqui para ensinar o senhor nada, o senhor é o delegado, um formato de imposto de direito, mas o senhor, em vergonha, Sérgio, quando faz uma colocação como essa, deais, é senador do Brasil, é senador a priori de todos nós, né? Em vergonha a todos nós. Que triste fim. Perdendo tempo, gastando dinheiro da União, gastando energia, sabe? Me colocando e impedindo um presidente da república, que mesmo no meio dessa pandemia, que o relator tenta enquadrá-lo no código penal, de processo penal brasileiro, ele criou o auxílio emergencial, terminou as obras da transposição do Rio São Francisco, terminou rodovias, e criou projetos, deu dignidade ao povo brasileiro, mesmo sendo impedido nessa tentativa sópita de vocês. Que Deus tenha misericórdia de vocês, aliás, que Deus tenha misericórdia desse povo ruim que vocês se mostraram ser.